Pô, tá de brincadeira? Eu tava com hora marcada. Cara, eu deixei de fazer podologia. Não fui na Dermato. Cara, tava com tudo. Podia estar estourando uma champa. Não, vim aqui. Pronto, pronto. Ó, na próxima sessão, a gente vai trabalhar essa negação em você, tá? Por favor, agora pode ir. Olha, desculpa me intrometer. Não. Não o quê? Não, desculpa. Mas eu me intrometo. Atendi ele, coitado. Gente, eu vou perder o horário do meu engajamento. Eu sou uma influência. A nível de curiosidade, o senhor tem quantos seguidores? Cinquenta. Mil? Não, pessoas e dois robôs. Nossa. Ué, tá se fazendo dos meus seguidores? São meus seguidores. Gente, escuta, que fordunça é essa aqui dentro? Pelo amor de Deus, eu não posso atender em paz no consultório. É uma bagunça. O senhor Dr. Lincoln brigando de novo, né? E a senhora, veja só. O Dr. Lincoln não quer atender o rapaz. Que isso? Como isso? Olha o nível da crueldade. Isso não pode, Dr. Aderson. Não pode, não pode, meu. Pelo amor de Deus. O cara tá estressado, cheio de neurose. Neurótico pra caramba. Já tô assim, olha. Olha aí, ó. Todo problemático. Tá todo lascado, desgraçado, coitado. Não, assim não. Mas aí também não, né, meu pai? Assim também não. Assim também faz tudo. Nem meu pai fala assim comigo. Tem razão, Jorginho. Eu acho demais o você, conhecido como você é, uma pessoa da alta sociedade, ser aqui sacaneado dentro desse coworking, né? Eu tenho ética e acho que o Dr. Lincoln está cometendo uma falta de ética. Se eu fosse eu, eu estivesse sendo comido por um jacaré, a cobra entrando por trás de mim, eu ainda atenderia o meu cliente com um sorriso no rosto. Da onde a senhora tirou isso, cobra? Eu criei agora, assim, veio aqui de dentro de mim. Curtiu? Dá like. E o senhor fica quieto. Ué? Eu não falei nada. Mas pensou? Nós, psicólogos, sabemos o que a pessoa pensa. E você pensou. E não é legal você pensar. Eu não posso pensar agora. E vou dizer mais uma vez. Você maltratou o seu cliente. Sim. Você foi antiético. Faltou ética. Ética. Imagina. Todo profissional precisa ser honesto. Honesto. Íntegro. Íntegro. E maravilhosa. Como a senhora com esse cabelo seduzo? Muito obrigado da minha parte, mas pode tirar seu cavalinho da chuva. Bom, olha só, gente. Peraí, peraí, peraí. Eu não tenho culpa que a minha secretária errou. E agora eu tenho um compromisso com as minhas redes sociais. Com licença, tá? Com licença, Jorge. Retire-se. Olá, seguidores, tudo bem? Doutora Darcy, doutora Darcy. Olha isso! Eu tô tudo arrepiado. A senhora... Olha aqui. Cara... Doutora, doutora, não é possível. Você não tem um encaixe aí? Não é possível. Eu pago... Em bitcoin, se quiser. Eu acho, né, o Eric, que a gente pode ou não ter um horário pra ele... Ah, sim, mas pro fim do dia a senhora tá livre. Então, pronto, eu vou te atender. Nós temos sim horário. Não, não tem. Como a senhora é muito ética, a senhora sabe que não é legal pegar o paciente de um outro profissional. É, mas não tem uma brecha nessa ética aí que a gente possa atender? Não, não. Me comove, Vê. Eu consigo sentir no coração da doutora Darcy, na alma dela, o dilema que ela enfrenta. Por um lado, ela gostaria de atender você, que ela é uma espécie de anja. Por outro lado, ela sabe que não seria legal pegar o paciente de um outro profissional. Entendeu? Uhum. Não é? E você tá sentindo isso, é? Eu tô sentindo tudo. A senhora é muito ética. Você sente muita coisa, viu, meu filho? Eu sinto, eu sinto. A senhora é a ética em pessoa. Eu sou, eu sou praticamente uma etiqueta. É. Pago três vezes o valor da consulta, amenzinho. Três vezes? Três vezes. Ai. Você acha que a doutora Darcy tá à venda? Não tem dinheiro que pague o trabalho da doutora Darcy. É, tem não. A ética da doutora Darcy. Tem não. Não, beleza. Então, não tem como tudo certo. Então, fechou. Olha, como é que eu vou embora daqui? Numa boa, cara. Eu fico aqui, ó. Olha, eu te peço desculpas, tá? Eu vejo você uma mulher maravilhosa assim, cheia de garba, elegância. Mas, pô, aqui não tá dando, galera. Numa boa. Você vê um lugar tão lindo como esse que não tem capimê. Gente, não dá pra acreditar, cara. Tá vendo o que você fez com o rapaz? O rapaz saiu pirado daqui, saiu louco. Nossa, depois dessa eu vou até tomar um café. Foi horrível, horrível a sua intervenção. É que a senhora é tão deliciosamente correta. Aham. Ética. Aham. Incrível. Aham. E tu não tem mulher em casa, não? Tá carente? Vai procurar outra, cara. Não, não. Eu não tenho ainda. Mas, se a senhora me permite. Ah, pra lá. Ai, você tá com fraqueza. Eu me pergunto. Chantala, dá licença? Com licença. Chantala, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Eu tava te esperando. Vamos direto para o meu consultório. Vamos direto. Vamos. Olha, Chantala, eu tô vendo aqui no seu prontuário que o seu caso é de uma pessoa orcaholic. Ou seja, aquela pessoa que se não parar de trabalhar, vai acabar tendo um burnout. É isso. Mas não é possível. Eu adoro fazer massagem. Mas de furto não dá massagem em ninguém, meu amor. Você tem que desacelerar. Você vai morrer. Tá conseguindo dormir? Claro. Essa semana mesmo eu dormi até em cima de um paciente. O que é isso? Tá vendo? Você tá desabando. Dormi em cima do paciente, criatura. E quantas vezes aconteceu isso? Exagera também. Foram só três vezes. No ano? Na semana. O que é isso, gente? Por isso que seu gerente te mandou pra cá, garota. Sabe o que vai acontecer? Você vai acabar sendo demitida. Não, pelo amor de Deus. Eu preciso do meu emprego. Olha, ele deve estar só estressado. Eu faço uma massagem nele e tudo vai ficar pronto daí. O que é isso? É um espírito que eu recebo as vezes quando eu acendo os incensos do vento. A partir de agora você vai ter que descansar. Ai, tá tudo bem aí? Ai, eu travei a coluna hoje cedo. Ai, se você quiser eu posso fazer uma coisa rapidinho aqui, ó. Não, não precisa, não precisa. Você vai gostar. Ai, não precisa. Você vai gostar. Não precisa. Mas é muito bom. Olha, você vai ficar boa logo. Você usa óleos? Eu uso vários tipos. Meus clientes saem flanando. Ai, eu adoro flanar. Eu quero flanar. Flanando, flanando. Ai, mentira. Não acredito que esse garoto entrou aqui de novo. Que encosto. Só queria avisar que a Grazi quer falar com você a respeito da live de milhões. Não, eu não acredito que você veio aqui pra falar isso. Sabe quem você é? Ridículo. Eu só queria, se você me permitir... Ela tá com fraqueza nas pernas agora? Não, eu... Sai daqui. Tudo bem. Com licença. Sai daqui. Agora. Agora. Onde nós estávamos mesmo, querida? Eu estava te oferecendo uma massagem de óleo aromático totalmente de graça. Sim, sim. É uma tentação muito grande. Mas é que eu vou ter que sair agora, sabe? Mas você vai ficar paradinha aí, tá? Que eu volto logo, tá bom? Eu já volto. Fica aí. Ô, Grazi, você ainda está aí, garota? Estou aqui. O patrocinador ligou e essa live tem que ser incrível. Você tá torta ainda? Tô sentindo dores devido a esse aparelhão horroroso que você arrumou pra mim. Olha só, aparelho horroroso, mas você vai ter que falar dele sorrindo, tá bom? Sorrindo? É. Eu tô sorrindo. Isso aí é sorrindo? É, sorrindo. Não tá bom, não? Não, não tá bom, não. Tá parecendo que você tá com dor de barriga num vagão cheio do metrô. Nossa, e assim? Parece que tá tomando um choque na bexiga. Ai, meu Deus, e assim? Assim parece que você acertou todos os números da loteria. Ai, meu Deus. Só que você não jogou. É, mas eu tô sorrindo. Tô gargalhando, assim. Tá bom, agora só um minutinho que eu tenho que ir lá ver. Agora eu tenho que fazer o esquenta da live. Tá bom. Por favor, dá um jeito nisso aí. Tá bom.